Polícia Militar traz um caso de danos aqui pra segunda delegacia de polícia. Situação meio complicada. Aqui está detido a Vanessa, né? Essa moça, que ele prefere ser chamada de moça homossexual, ou Vanessa. Como é que é a história aí? Você meteu-lhe o tamanco no tanque da moto dele? Como é que foi isso aí? Como é que começou isso aí? Tá. Eu tava debaixo de um pediáforo e ele passou por mim. E falou o seguinte, quanto você cobra o programa? Eu falei assim, eu cobro 20 reais. Você é homossexual? Eu falei assim, você tem um p*** grande? Eu falei sim. Aí eu falei assim, ele mostra o p*** pra mim. Eu peguei e mostrei o p*** pra ele. Ele falou assim, mas só que 20 reais eu não quero. 20 reais eu cobrei fazer o programa com ele pra eu fazer um catch nele, né? Que é esse negócio de catch aí? Uma chupetinha nele. Uma chupetinha? Isso. Aí ele falou assim, não, eu te dou 40 pra você. Mas você deixa eu gostar, você gosta da minha boca? Eu falei sim, de boa. Ele é um sexo oral, então? Isso, aí ele me deu 20 reais, que tá aqui. A gente tá na sua mão aí, abre o dinheiro aí, mostra o dinheiro aí, mostra o dinheiro. Ele me deu 20 reais, ele falou assim, eu falei, cadê os outros 20? Ele falou assim, depois eu te dou os outros 20. Aí terminamos o programa de barro no Beto Álvaro e lá. Fez lá, fez a chupetinha canelha. Ele fez em mim. Ele fez em você. Nossa senhora. Chupetinha, tá? Aí eu falei assim, cadê os outros 20? Ele falou assim, eu não vou te dar. Eu falei assim, vai me dar assim. Você vai me dar meu dinheiro. Você rodou a baiana. Fiquei louco. Nossa senhora. O salto alto dele na moto. Você rodou a franga, então? Arrebentei a moto dele. Tá entendendo? Falei, cadê o Brasil? Ele falou assim, não tenho visto para achar. Falei, você vai me dar meus 20 reais. Agora, ele falou que eu roubei ele. Se eu tivesse roubado, eu tinha pegado a carteira dele. Eu tinha pegado todo o dinheiro. Aí eu falei, vou chamar a polícia. E fiquei horas esperando a polícia, tá entendendo? E ele? Ficou lá comigo. Chamou os outros modos do táxi. Queriam os outros modos do táxi. E ficou lá comigo. Falei, então, vamos para a polícia. O que aconteceu foi só isso. E você quer desenrolar esse trem? Com certeza. Eu quero só os outros meus vinhos. Se ele não me der. Tá entendendo? Valeu a pena o programa com ele? Você falou, boa, querido. Eu só arrebentei a moto dele mesmo. O resto, a gente resolve. A gente resolve. Tá falado, então. Tá aí a Vanessa falando. Fala com ele. Ele tá falando um monte de coisa aqui de você aí. E realmente aconteceu isso? Como é que é o seu nome? Agora, ele falou um monte de coisa. Agora acredita quem quiser, né? Por isso eu vou ouvir a sua versão. Como é que foi? Ou aconteceu esse negócio aí da aspetinha aí? Dessa coisa toda aí? Não, isso aí não. Você acha? Eu sou um homem. Não sou cabra sem vergonha igual ele, não. Eu vinha descendo. Eu tava começando um mototáquio de frente ao posto. E vinha descendo. Aí ele deu pra parar, entendeu? Aí eu já ia entrando na casa da minha mãe. Pra casa da minha mãe que é beirando a Coimbra. Quando eu saí, que eu parei. Ele chegou aí e falou assim. Vamos fazer um programinha? Aí eu falei, não, eu não faço programas com um homem, não. Falei desse jeito pra ele, entendeu? Aí o seguinte. Aí eu fiquei com o pé encavalado em cima da moto. Aí ele pegou assim. Aí eu peguei assim na beirada da calda da roupa dele. Levantei assim um pouquinho. Eu falei, não. Você vai me pagar R$ só porque você pôs a mão na minha roupa. Você pegou pra ver o trazeiro dele? Não. Peguei assim, ó. Ele virou a bunda pro meu lado. Eu peguei assim e falei, mas... Você foi e passou a mão. Aí ele falou, que homem, rapaz. Que homem, rapaz. Eu sou mulher. Você pegou pra ver se a gente viu um pinguelo pendurado lá. Aí eu falei, é besta. Um pacotão da desgardeira. E quando eu fui saindo na moto, ele falou, não. Você não vai correr, não. Você vai me pagar R$ 10. Aí eu, pra não ter problema, eu arranquei R$ 20 do bolso. Eu tinha R$ 10 trocado, mas eu não tinha R$ 20. Aí você deu os R$ 20,00, então. Sim. Mas pra evitar, porque eu sabia que ele não tava normal, entendeu? Na hora eu senti que ele não tava normal. Aí eu peguei, fui arrancando com a moto. Ele puxou a chave da minha moto pra cima. Aí eu arrancou o tamanco. Falou, você vai me dar R$ 10. Aí deu uma atamancada em cima do painel da minha moto, furou o painel. Tá. Aí eu peguei, deu os R$ 20,00 com o Fernando. Então eu vou te dar R$ 10,00. Então toma o R$ 20,00 e me dá R$ 10,00 aí. Ele pegou e eu assim, meteu na bolsa. Falou, você vai ter que me dar mais R$ 20,00. É, vai ter que me dar mais R$ 20,00. Aí chegou o mototáxico. Eu trabalhei, você tem uns seis anos de mototáxico na cidade. Você tava trabalhando em mototáxico, não? Não, eu tô com a minha moto passeando, entendeu? Eu trabalhava de mototáxico. E todo mundo ia conhecer o tanto de mototáxico. E a pessoa nem parou. Não, o que ele tá falando, tá inventando aí, conversa fiada, rapaz. E foi só isso, pronto. E eu fui sair. E agora, como é que você pensa em resolver isso? Você quer seu dinheiro de volta ou como é que é? Eu quero meu dinheiro de volta e tem um aí. Ele vai ter que pagar o estrago da minha moto. Tá certo que eu parei bem na verdade, mas eu acho que uma coisa... Ficou muita moto. Olha lá o que ele fez na minha moto. Minha moto tá com 8 mil quilômetros rodados, rapaz. De 800 quilômetros rodados. Tem que na semana passada agora? Você já conheceu a Vanessa aí? Eu já conheço a p*** não, rapaz. É, rapaz, situação complicada, viu? A Vanessa quer falar lá, chamando lá, ó. Chama de novo, chama aí. Aí. A Vanessa chamando aí. Como é que é a Vanessa? Manda ele abrir a carteira dele. Era 10 reais, não era? Não era? Ele falou ali, 10. 10 reais. Ele tem 10 reais na carteira dele, querido. Ele tem muito mais de 10 reais. Ele me deu 20. Manda ele abrir a carteira dele pra você ver quanto que ele tem de 10 reais. Se ele me deu 20. É porque o babado é certo. O babado é certo. Tá entendendo? Manda ele abrir a carteira dele lá pra você ver. O quanto ele tem de 10 reais na carteira dele. Isso é um maricona. Isso roda na esquina direto. Chupando p***, viado. Tá entendendo? Isso é um maricona severa. Você já conheceu ele? Lá, a minha amiga conhece várias vezes ele. Várias vezes. Rapaz, situação complicada, viu? O negócio é complicado, viu, seu moço? Você se conhece, conhece. Você não conhece ela? Não conhece? Então, beleza. Ela tá fã que te conhece, mas o caso será resolvido aqui, aqui na segunda delegacia de polícia. O que que tu quer falar mais, menina? Olha só, se um cara não conhece um travesti, né? Se você não me conhece, você para pra mim. Eu não para tua moto na BR. Lógico que eu não vou parar. Para tua moto na BR, não é? Eu não vou freitar a moto. Eu não roubei ele. Eu não meti a mão na... Ele disse que levantou um pouquinho pra ver se... Que que era? Ele viu que tinha uns balangue-dangue e ele ficou assim, assim. Eu não meti a mão na carteira dele. Ele me deu 20 reais, não foi? Eu cobri 40 dele. Vem na carteira dele que ele não tem 10 reais que ele me dá. Como ele falou que tinha 10 reais. Vem na carteira... Peraí, deixa eu lhe mostrar pra você. Isso é maricona, você é vergonha. Dá o p*** com a p***, viado na rua. Não, 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 não.